Ela Bateu Dizendo que o culpado era eu Tão agitada que nem se ligou Que não foi nada que mal encostou Fiquei hipnotizado e nem sei Qual a cor do carro dela eu deixei Um sorriso escapar por querer Tava louco pra ela perceber Que o destino tem um jeito estranho De cruzar caminhos, um grande mistério Ela não pegou no ar a dica E caiu na estrada, mas ainda espero A moça que em plena luz do dia Retocando a maquiagem Com uma mão só dirigia Cometeu essa bombagem De bater logo no carro Desse louco sonhador A moça que há mais de uma semana Atropelou meu coração Ela pode ser a chave Pra curar a solidão Mesmo que pareça estranho Essa história começou Num acidente de amor Que o destino tem um jeito estranho De cruzar caminhos, um grande mistério Ela não pegou no ar a dica E caiu na estrada Mas ainda espero A moça que em plena luz do dia Retocando a maquiagem Com uma mão só dirigia Cometeu essa bobagem De bater logo no carro Desse louco sonhador A moça que há mais de uma semana Atropelou meu coração Ela pode ser a chave Pra curar a solidão Mesmo que pareça estranho Essa história começou Num acidente de amor A moça que em plena luz do dia Retocando a maquiagem Com uma mão só dirigia Cometeu essa bobagem De bater logo no carro Desse louco sonhador A moça que há mais de uma semana Atropelou meu coração Ela pode ser a chave Pra curar a solidão Mesmo que pareça estranho Essa história começou Num acidente de amor O que eu vou fazer A moça que... A moça que... A moça que... A moça que... O que é isso?